Fala pessoal, eu sou o Apolo, da Apolo Forge Studio e hoje eu vim aqui indicar um curso muito importante pra mim o curso Bora Ilustrar Master do meu mestre, professor J. Lima Esse curso fala sobre economia para artistas como você pode viver da sua arte técnicas de pintura e de desenho, entre outros é um curso bem completo e hoje eu vim aqui pra indicar esse curso principalmente pra artistas que estão começando agora ou que de repente já trabalham na área é um curso muito importante, foi um curso muito importante pra mim e tenho certeza que vai ajudar bastante então fica a minha dica aí, abraço!